Eu pensei em muitos nomes para gravar Amor, Baby, Paixão E até o teu próprio nome Mas eu acho que tu mereces melhor Algo especial E por isso, pensei em muitos Até encontrar um nome ideal para ti Que nome é teu? Vou te dar Para pôr no meu celular Estou cansado de amor ou paixão Porque isso todo mundo diz Que nome é teu? Vou te dar Para pôr no meu celular Vou arranjar algo especial Porque quero é te ver feliz Que nome é teu posso dar Amor, Deus ou Paixão Doce, princesa ou amorzão Algo que te identifique E quando tu ligas para o meu celular Vou pensar melhor Vou me inspirar em ti Vou me inspirar em nós Que tal, My Queen? O Jasmine Mas não pode, pois é tão óbvio Que não sou eu, Alatine Caramel Esse já usei antes Candy Bar também Há mais de três anos Ei, não Não sou bom em palavras Mas quero que saibas que já estão Ei, não Sou rap por te ter E eu não quero te perder Ok, ma Pensei em Cinderella ou Diva Mas no fim escolhi O papel da tua nascida Que nome é eu? Vou te dar Para pôr no meu celular Tô cansado de amor ou paixão Porque isso todo mundo diz Que nome é eu? Vou te dar Para pôr no meu celular Vou arranjar algo especial O que quero é te ver feliz Eu comecei de paixão Três meses Nos separamos Sim, como os meus pais estão Foi um adeus só Mas não Vou manter o nome Vai ao caixão Mas é de ti que te amo Em ti pensando Passa assim um ano Aliviei a dor Com o time de ambos Nos reatamos E porque te amo Eu chamei-te amor Já foste a pequena flor Mas a melhor cena foi Morena doce Eu te acho bicho Porque entendes tudo Sou um tamo brise E estou sempre em estúdio Claro, é teu boy E se deixa-me levador Fazes o meu love subir E porque fazes muito Mais alguma coisa És meu mais que tudo Minha futura esposa Que nome eu Vou te dar Pra pôr no meu celular Estou cansado de amor ou paixão Porque isso todo mundo diz Que nome eu Vou te dar Pra pôr no meu celular Vou arranjar algo especial Como tu O que quero é te ver feliz Baby, foi no que dei e disseste tá bom Mas é certo que aos bebés temos que dar nome A mel com o teu colo entra Porque em ti tem a fonte minha colmeia És minha boa poesia Inspiro o amor que tu inspiras E nas manhãs chamo-te melodia Porque não existe o melhor que o do teu bom dia Anjo meu Emprestas as asas Quero ir ter com Deus E dar-me um abraço Em nome do que ele faz E dá-te teu a mim Por isso chamo-te minha dádiva Fico criança Quando falo ao céu Contigo por isso chamo-te carrossel E nesta onda Love dou certo Que um dia vou gravar A foto dos meus netos Que nome eu Vou te dar Pra pôr no meu celular Estou cansado de amor ou paixão Porque isso todo mundo diz Que nome eu Vou te dar Pra pôr no meu celular Vou arranjar algo especial O que quero é te ver feliz Que nome eu Vou te dar Vou te dar Pra pôr no meu celular Estou cansado de amor ou paixão Porque isso todo mundo diz Que nome eu Vou te dar Pra pôr no meu celular Vou arranjar algo especial O que quero é te ver feliz Que nome eu vou te dar baby Eu vou te dar